A Palavra de Deus nos diz nos livros de Efésios Efésios capítulo 3 versículos 20 e 21 Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amados irmãos, nossa saudação a todos que nos derem o prazer de ouvir o relato desta triste, porém, edificante história de vida. Venho aqui para relatar-lhes esta minha experiência. Sendo eu ainda muito jovem, deparei-me com aquilo que se chama realidade. Amados, como todo jovem que se diverte e trabalha, assim também era este que vos fala. Sendo conhecedor da Palavra de Deus, faltava-me aquela mediência total e às vezes deixava-me envolver pelas coisas do mundo. Não com coisas normais, mas com aquelas que não engrandeciam em nada e tampouco faziam bem aos olhos do Senhor. Mas eu achava que era tudo normal, que poderia enganar o Senhor, Deus, Deus que me criara com tanto amor e carinho, para o louvor de sua glória. Tanto enganar a ele e a mim mesmo, através de um grande engano. Pois eu sempre soube que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Eu, sempre elogiado, me deixei levar pela lisonja, não retornando a glória para quem de direito. Tantos elogios faziam crescer dentro de mim um sentimento altamente pernicioso que, aos poucos, foi se transformando numa brecha que viria a se transformar em uma grande pós de entrada para o inimigo. O que mais tarde se irritando iria numa tentativa de destruição tamanha que quase fez com que eu não flagasse em minha caminhada pela vida. Eu continuava em meu mundo de enganos. Como, muitas vezes, deixava a casa do Senhor e caía em orgias e prazeres que o mundo oferecia, me afogando em bebidas alcoólicas e prostituição. No outro dia, lá estava eu na casa do Senhor, numa completa irreverência, dirigindo louvores ao Senhor, na mais completa hipocrisia. Eu esquecia que a caminhada para o abismo já se iniciara e descia de forma vertiginosa. Me esquecia que o final seria um lago que arde com fogo e enxufre. Continuava eu descendo para a sepultura de forma vertiginosa. Amados, eu não sabia que a consequência dessa experiência tão estúpida de vida fosse descambar na mais completa destruição dos meus anseios e sonhos de sucesso em minha vida. Mais tarde, eu pude constatar que Deus não se deixa esclarecer, de fato. Ainda hoje, posso me lembrar dos momentos em que, passei a sentir na própria pele o peso de minha traição. Fui tomado de uma enfermidade que dilacerava todo o meu corpo. Eu não entendia, mas sabia que algo muito sério estava me acontecendo. Minhas pernas não obedeciam mais as ordens a elas dirigidas. Ao comando de meu cérebro, como se fossem dotadas de vida própria. Meus braços de igual forma negavam ao comando dado a eles. Atirado em um leito de hospital, descobri que era portador de esclerose múltipla, doença mutilante, crônica e fatal, de acordo com a medicina. Mais tarde, vim a descobrir que, de acordo com a OMS, em cada mil pacientes, apenas um sobrevivia. Era isso que se conhecia na época. No mais, as faculdades estavam apenas iniciando seus estudos. Devido a raridade e baixa incidência, se conhecia pouco ou quase nada. Amados, aquele jovem que antes andava em possantes motocicletas, e carrões, e de emprego invejado, estava então completamente ilimitado e dependente de uma cadeira de rodas. Levado pelos braços de pessoas para fazer as tarefas mais simples e coloquiais. E o que antes era carro, hoje passou a ser uma cadeira de rodas. A voz que antes louvava ironicamente, não mais podia ser articulada de modo normal, sem mostrar sua deficiência, completamente desarticulada. Estava eu ali, reduzido a nada com o meu orgulho e minha vaidade, completamente feridos. Amados, eu sentia uma solidão profunda. Agora estava ali completamente só, e abandonado por todos, com o corpo dilacerado pelo preço de meus erros. Mas no íntimo da minha alma, restava uma pequena e tênue esperança. Uma luz começava a iluminar aquele túnel de dor e sofrimento. Aquele Deus que me aceitava aos 12 anos de idade, não me abandonara. Aleluia! E desde a pouca força que me restava, levou-me a fortalecer a minha fé dentro daquilo que eu ainda acreditava, a Bíblia Sagrada. Fui então que o grande milagre veio acontecer. Jesus, aleluia, com seu olhar de graça e misericórdia, ergueu-me novamente, fazendo-me o corredor de maratonas pelo país, para que o mundo pudesse contemplar mais este milagre estrondoso, e certificasse do seu amor infinito, para com aqueles que, mesmo não sendo fiéis a ele, podem ser alcançados, para que seus caminhos possam ser aperfeiçoados em sua presença. A Bíblia Sagrada 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 A Bíblia Sagrada